Oi meus amores, tudo bem? Então, eu vou mostrar pra vocês um vídeo que eu já gravei faz um tempinho mas agora é a versão 2.0, que é os produtos que eu tenho usado no meu cabelo como vocês sabem, no outro vídeo que eu falei pra vocês, meu cabelo teve um corte químico há um ano atrás e em setembro desse ano, de 2016, fez um ano que meu cabelo teve corte químico e ele não recuperou totalmente ainda e eu tenho usado alguns produtinhos e eu vou mostrar pra vocês tudo que eu tô usando no cabelo então se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa um joinha pra me ajudar na divulgação e pra eu saber que vocês estão gostando dos vídeos se você não é inscrito, já se inscreve no canal pra não perder nenhuma novidade que vem muito vídeo novo por aí também me sigam em todas as redes sociais que eu vou deixar aqui pra vocês e bora lá pro vídeo bom, eu não tenho muitos produtos que eu uso no cabelo mas os que eu tenho usado tem me ajudado demais demais mesmo eu tenho usado uma linha da Sebastian Penetrate, que ele é da L'Oreal, mas ele é profissional e é esse aqui, ó o shampoo e condicionador de 1 litro eu conheci esse shampoo aqui, essa linha na verdade, no salão que eu vou no salão que eu vou elas começaram a lavar meu cabelo com essa linha e, nossa, mudou meu cabelo, de verdade, mudou muito meu cabelo melhorou, sei lá, uns 90%, de verdade e ele é muito, muito bom mesmo, o cheiro é muito bom e a consistência do condicionador é bem boa também, bem consistente e o shampoo é muito bom também e ele dura bastante, ele é bem concentrado, né, então dura bastante você coloca só um pouquinho, né deixa eu ver e ele é pra cá deixa eu ver, o que que você tem alguma coisa que fala aqui você tem alguma coisa em português, né aqui, o sistema Penetrate vigoriza e fortalece o cabelo estressado estressado? acho que é estressado, é que tá em espanhol, tá gente que eu tô tentando entender aqui protegendo do dano causado por tratamentos químicos excesso de calor e alimentos do meio ambiente esse sistema ajuda a reduzir o resquebramento acho que é o quebrar, eu acho ressecamento, alguma coisa assim e elimina as impurezas, deixando o cabelo limpo, suave com o movimento inofensivo no cabelo tingido acho que é eu acho que é isso, não eu acho que é isso deixa eu ver se tem que ter alguma coisa diferente não, é a mesma coisa então, eu super recomendo ele é caro vou falar que isso é barato porque o kit todo o shampoo, o condicionador e a máscara, vamos mostrar pra vocês já já ela foi quase 600 reais ele é um litro, ok dura bastante mas mesmo assim não deixa de ser caro mas vale muito a pena e a máscara é essa aqui, ó mas a máscara é 500ml e essa máscara aqui eu passo ela e eu faço de 15 a 15 dias querendo dizer, eu fazia toda semana mas hoje em dia eu faço de 15 a 15 dias que eu faço em casa é eu passo ela e deixo no cabelo eu não enxago ela eu espero ela ficar um pouco deixa de uns 10 minutos mais ou menos e aí depois eu deixo ela secar o cabelo secar natural ou serve no secador somente isso e ela é muito boa mesmo e outros produtinhos eu já estou falando meio rápido porque a bateria da minha câmera está acabando tá outro produtinho que eu uso depois que eu lavo o cabelo é esse óleo de argã fico lezeiro, né? óleo de argã da Inoar esse aqui, ó meu é bem pequenininho mas ele rende bastante eu vou se passar bem pouquinho e ele é super, super cheiroso e deixa o cabelo muito cheiroso e muito sedoso também então vale super a pena quando eu não passo o como se chama? o hidratante eu passo esse aqui outro produto que é quando eu vou secar o cabelo passar chapinha essas coisas é esse anti-emborrachamento da Magic Color esse aqui, ó ele tem um cheiro, gente muito bom ele tem a linha toda desse aqui mas eu não tenho eu só tenho esse aqui mesmo tem umas amostrinhas dos outros que é é... como se chama? não é tão alisante matizador e esse aqui é... a moça falou que é bom passar tipo quando você acabou de pintar o cabelo por exemplo você lava no salão daí a moça passa antes de fazer a escova no seu cabelo pra evitar o emborrachamento e ele tá aqui pré-escova o finalizador tem um protetor tem argã e ojom esse aqui e por último mas não menos importante é esse hidratação rebaradora fluido solar capilar iluminador é... da Natura Plant esse aqui que você passa ele é... antes de você ir pro sol pra piscina mar essas coisas assim pra ele não ressecar seu cabelo ele é enriquecido com bioaminoácidos de quinoa o fluido solar iluminador protege das agressões casadas pela radiação UVA e UVB presente durante o ano todo além de facilitar pentear nutrir e trazer brilho aos fios esse aqui e ele é muito bom e ele é bem cheirosinho então eu super recomendo também esse aqui ainda vende na Natura tá gente então é isso gente espero muito que vocês tenham gostado esses são alguns dos produtinhos que eu uso no meu cabelo às vezes eu uso também aquele... aquela linha do shampoo da Cresce Pelo mas é bem de vez em quando mesmo que eu uso ele porque às vezes ele deixa o meu cabelo meio armado e eu não gosto muito é... então às vezes eu uso ele mas é bem de vez em quando a maioria das vezes eu uso esse da Sebastião então é isso espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo se vocês tiverem alguma dúvida de algum produto onde encontrar essas coisas vocês me perguntem aqui nos comentários que eu respondo pra vocês então é isso beijo e até os próximos vídeos